E salve, salve, tropa, Lorde não aprendeu o vídeo, rapaziada Eu estou aqui, não estou trazendo para vocês mais um vídeo de Clash of Heroes Parece que eu não é rapaziada Olha aqui, maluco, ó Tá de noite, mano, ó Tá noite E rapaziada Os olhos adicionaram aqui, rapaziada O Nocta Vendator Pra Pra você jogar aí, mano, exatamente Onde não deve pra você jogar O Nocta é um game ps, se não me engano, né, mano Porque eu fui lá ver, mas ele sumiu Ele tava por 3K do Robux Rapaziada, ele sumiu Por 3K do Robux E agora ele tá aí, mano No menu do jogo aí, mano Só que você não consegue comprar ele porque ele tá oficial Meu amigo Você não consegue comprar o Nocta, mas rapaziada Ai, meu Deus do céu O maior medo de encontrar ele, velho Você tá louco, meu amigo O Nocta, ele Ele mata por puro prazer, rapaziada É raro demais, tipo Você achar o Nocta Vendator É de bom humor É raro É muito raro, velho Você achar ele De bom humor Porque o Nocta, normalmente Ele está de bom humor Ele acorda, bom humor O maior medo de encontrar ele Ele está louco, velho O maior medo de encontrar ele, velho Tá maluco Tem que olhar pra todos lados Não tá ruim, mas tem que olhar pra todos lados Jesus amado O maior medo de ele aparecer, velho Tá louco, parça Ah, ele tem carne ali Deixa eu ver onde tá Tá aqui já Mano Depois que colocaram o Nocta aqui, velho Na moral Nossa, o negócio que tá tenso, velho Jesus amado, mano Eu encontrei ele aqui, meu amigo Eu espero não encontrar ele, pelo amor de Deus Um carnotauro, velho Ele não parece estar adulto Davi Tá dando a classe dele em mim Louco Ih, uma carcaça de herreira, velho Eu não sei se tem priono, velho Eu não sei se tem Não, isso não foi som do Dona que tá noito Isso aí não foi onde eu tava noito Não, 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 não Não, 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 não Não, mano Não, 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 não e não mano tá torcendo para encontrar pelo amor de Deus não mano é rirassauro não mano não 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 ai eu vou lá ó esse dia é ruim ó eu vou lá hein tá louco parça ó lá tem alguma coisa ali né E aí 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 Nossa moda que susto velho Mano eu amei assim sem querer mano pensava que era louco E aí E aí E aí Calma aí louco Pera aí E 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 aí